O nosso histórico é longa, mas o resumir Pergunta sem resposta, se respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Pra outra pessoa em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Um forado comum, não posso te esquecer Nossa história longa, mas o resumir Pergunta sem resposta, se respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar A tática perfeita eu vou elaborar Não posso te esquecer Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Um forado comum, não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer